Então, gente, como eu falei pra vocês, né, que hoje nós vamos ter coisa gostosa. Isso aqui é um nhoque. Olha aqui. Parece cenográfico, não parece? Olha aqui que perfeição. Mas é a Eliane que vem ensinar a gente a fazer esse nhoque que parece cenográfico, mas não é. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. E você? Graças a Deus, tudo bem. Você já tem uma carinha boa, né? É? Uma carinha assim de gente que faz comida boa. Ai, que bom. Nhoque recheado, mas se faz com batata. Isso. E a gente usa batata asterix, que é essa da casquinha mais rosada. E a mais cara? É, um pouquinho mais cara. Mas ela é a ideal, né, pra fazer, porque ela é mais sequinha, tem mais amido e ela é a ideal. Sim, é a ideal mesmo, porque essa batata inglesa comum, ela tem mais água, né? Eu misto mais água e aí a finalização não fica tão boa quanto com essa outra batata. Inhoque a gente faz também de mandioquinha, faz de mandioca e faz também de inhame, faz Mas assim, o meu preferido é de batata. É de batata, e batata asterix. Asterix. Tem um outro nome essa batata, não tem? Acho que é batata rosa, um negócio assim. É, porque a casca dela é rosa, né? Ela é bem mentida, a besta mesmo, mas é bonita a batata. É bonitona e deliciosa. Eliane, você é chefe? Você trabalha com comida? Não, trabalho com comida só pra minha casa. Ah, é? Você faz o quê? Ah, faço tudo um pouco. Faço bolo, faço doce, faço comida. Assim, só pra casa mesmo, nada profissional ainda. Tá, mas você trabalha em outra coisa? Não. Trabalha só do lar? Só do lar. Olha, que coisa rara hoje em dia, né? Que já é muito trabalho, né? É muito trabalho, muito trabalho mesmo. Bom, mas a paixão sua pela comida vem de onde? Vem de família, por parte de mãe. Minha mãe cozinha muito bem, minha avó cozinhava muito bem. Então, assim, a gente foi pegando o amor pela cozinha. E a gente também é muito curioso, né? Sempre vai em busca de informações, de buscar receita, de desenvolver. E erra daqui, erra dali. E acerta também? E a gente acerta, os amigos falam, não, tá muito bom. E é isso. Tem um cobaia em casa, que é meu marido. Aliás, o marido dela, gente, já esteve aqui no programa, aqui em casa, né? Já esteve aqui fazendo dadinho de tapioca, que foi o maior sucesso. Foi. Né? Vocês se lembram? Pois é. Acho que ainda tem imagem dele aí fazendo esse dadinho, que foi o maior sucesso. Deu briga pra todo mundo que ele quer comer o dadinho. E acredito que esse também vai dar bastante briga aqui, hein? Ah, tomara. Que é bem delicioso. Mas então tá, pra gente fazer esse nhoque, a gente precisa da batata cozida e amassada, que já está aqui, né? Ok. A gente precisa de farinha de trigo, qual que é a quantidade? É, 100 gramas. Pra essa quantidade aqui, a receita que vai passar aí pra vocês é de 1 quilo. Porém, aqui a gente vai fazer a metade. A metade. Então aqui tem 500 gramas de batata asterix já amassada, 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de queijo parmesão, uma gema, sal a gosto e aqui é uma misturinha que eu fiz de noz moscada e pimenta do reino também, que é a gosto pra quem gostar. Noz moscada na batata parece que combina demais, né? Combina, super combina. Agora, pra cozinhar essa batata asterix, o tempo dela é maior do que a comum ou é a mesma coisa? Depende do tamanho dela, né? Em torno de uma hora. Você tem que cozinhar ela inteira. Ah, sim. Pra não entrar mais água nela, né? Com casca. Cozinhar inteira. Isso, com a casca. E depois tira a casca e amassa normalmente. Ah, então é uma coisa de 20 a 25 minutos? É, por aí, por aí. Tá, beleza. Aqui é o queijo mussarela que a gente vai rechear. E aqui a manteiga? É, aqui a manteiga é pra finalização. Ah, tá. A salsinha, o manjericão, o alho e a manteiga pra finalização. Ah, eu não vou aguentar de não pegar uma folhinha de manjericão e dar uma... É muito bom, né? Ô, cheiro maravilhoso, gente. É muito bom. Ah, delicioso. Então, bora fazer. Vamos lá? Então tá. Aqui vai a batata. A batata cozida e já amassada. Cozida e já amassada. É melhor mexer ela já fria ou pode fazer morninha também? Eu prefiro morna. Depois que a gente cozinha a massa, a gente tem que dar uma esfriadinha nela pra na hora que colocar a gema, o parmesão, pra não... É, porque senão cozinha a gema, né? Não derreter. Isso. Aham, tá. Aí a farinha. Então vamos lá, farinha de trigo. Ok. O queijo parmesão. Aí tem 100 gramas. 50 gramas aqui de parmesão. Nossa, é muito, né? Parece que é pouquinho. É. Deixa eu te ajudando aqui. A gema. A gema. Aqui o sal. Uhum. O sal é a gosto. Tá. Se eu quiser colocar, por exemplo, ah, eu gosto tanto de páprica, se eu quiser colocar páprica... Pode. Uhum. Ok. Aí é a gosto de cada um. A gente vai desenvolvendo as receitas conforme, né, o gosto pessoal de cada um. Você gosta mais de fazer doce ou coisinhas de sal? Sempre depois do salgado tem que ter o doce, né? Mas geralmente a pessoa gosta mais de fazer sobremesa, né? Ah, eu gosto de tudo, assim. Gosto de tudo. Eu gosto. Gosto de comer de tudo, gosto de fazer de tudo. E lá na sua família, quem é que gosta mais das suas comidas? Ah, o marido que tá, né, o tempo inteiro com a gente. Aham. E ele que é o... E se não tiver bom, ele fala também? Fala. É. E eu sempre pergunto, ó, tá bom de sal, não tá bom de sal, como é que você acha? E aí a gente vai adaptando. Aham. Mas quem cozinha melhor, você ou ele? Claro que sou eu. Claro que sou eu. Ah, tá certo. Tá, eu dei uma mexidinha aqui, né, nos ingredientes. Eu vou passar ele pra bancada agora pra gente fazer a massa. Aí é pra botar literalmente a mão na massa. É. Bom, gente, essa bancada aqui já foi limpinha, higienizada. Aqui agora, Cleide, não é sovar a massa. É apenas... Unir. Isso, agregar os ingredientes. Você não tem que ficar sovando. É só mesmo unir. É, porque eles têm que ficar bem misturados. Porque nós temos aqui queijo, a gema, a noz moscada e o sal também, já colocou. E se eu achar que essa gema foi pouca, o que eu faço? Pode colocar mais uma pequena. Pequeninha, né? Ou metade. Isso. Mas água, não? Nunca coloquei. Eu acho que não fica bom, não. Nunca coloquei. É, melhor a gema, né? Porque a gema é um espessante, né? Então já vai dar um... E aí, depois que eu faço isso, aí eu vou cortar, vou bolear. Como é que é? Isso. Eu tô vendo que a sua é bem diferente e é bem graúda, porque ela tem que ser graúda por conta do recheio. Eu gosto de sempre pesar. Quando eu vou fazer, eu gosto de pesar porque eu gosto delas todas de tamanhos iguais. Ah, você ainda é enjoada. Sou. Gosto delas todas de tamanhos iguais. Não é que é trem bagunçado, não. Não, cada uma de um tamanho, cada uma pega uma maior, outra menor, não. Tá certo. Eu gosto... De fazer de acordo, certo? De acordo. Bonitinho. No padrão. É, porque tem gente que é assim, começa a fazer os biscoitos, enrola. Cada um começa grande... Não, começa pequeno e quando termina tá enorme. É porque perde a paciência e quer acabar logo, né? É. Não. Comida tem que ter paciência. Tem que ter amor, né? Tem que ter amor. E é paciência, tá muito ligada ao amor. É. E eu acho que uma comida bonita, eu acho que ela é em primeiro lugar, né? Beleza. Para que você veja a beleza da comida, né? Beleza não se põe na mesa, mas comer no chão é muito ruim. Isso. É isso aí. E além de tudo também, além da beleza, tem que estar bonita, né? Sim, é tanto a mesa quanto a comida. Pronto. Aqui fiz o rolinho já. Uhum. Então vamos porcionar elas agora nos tamanhos que eu acho o ideal. Uhum. Gente, nhoque é uma... Pode continuar, né? Aí você vai... Eu gosto de fazer no peso de 30 gramas, mas aí fica a gosto de cada pessoa. É, dependendo do tamanho da mussarela. Ela como quer fazer uma coisa bem generosa, e olha aqui o tamanho do pedaço da mussarela, é bem generoso, olha aqui. É, para ficar aquele recheio mesmo, né? É, isso aqui é generoso. Nada de... Olha aqui o tamano. Ó. Tamano. Aqui em Goiás, às vezes o povo fala isso, viu gente? Tamano. É, eu gosto dessas expressões bem regionais. É. Então é bem generoso. Então ela pega uma porção grande, 30 gramas. Bem... Ela é bem enjoada. Tem que ser perfeitinho. Tá certo. Né? É o que eu disse, que eu achei tão bonito, que pareceu cenográfico. Quando a gente propõe a fazer alguma coisa, principalmente de comida e para a família, eu acho que a gente tem que fazer com o máximo de esforço, o máximo de amor. É, é verdade. É, que é importante e Deus agradece, né? E uma coisa que eu acho interessante, Eliane, que quando a gente vai fazer o nhoque, o nhoque que eu conheço, que eu já comi e que eu não era muito fã, porque eu achava nhoque um trem muito sem graça. É. Pelo seguinte, cozinha o nhoque, joga no molho, põe o macarrão e pronto. Põe o queijo e pronto. Põe o queijo e pronto. Eu falei, gente, mas esse trem aqui não tá certo. Aí um dia eu vi uma receita e que a pessoa, depois desse processo todo, dava uma tostada nele na manteiga. Ah, eu gosto. Eu acho que faz toda a diferença. Aí é que eu vi a diferença. Faz toda a diferença. Você pode fazer de diversas formas. Dessa forma que você falou, colocar num refratário, colocar queijo e levar pro forno pra dar uma gratinada. Mas a minha preferida é essa, dar uma leve tostada na manteiga. Isso, porque o nhoque, gente, é uma massa muito apreciada pelos brasileiros, cuja origem pode causar confusão. Apesar de muitas pessoas acharem que a massa nasceu na Itália, porque tudo que não tem massa é de lá, o país só foi responsável pela sua popularização. O prato nasceu no Oriente Médio e pode ser usado tanto como prato principal, como acompanhamento. Aqui, minha gente, vai ser prato principal, porque isso aqui já vai ser o nosso almoço hoje. Que tal você fazer uma massa assim tão gostosa em casa, tão bem cuidada pra você servir aí pra sua família e pros seus amigos. Aí você fez a bola. Bolinhou. Isso. 30 gramas de massa. Vou mostrar outra bolinha aqui pra vocês. Tá. Eu pego a quantidade, dou uma enroladinha. Uhum. Dou uma apertada. Coloco o queijo. Ó. Colocou o queijo. E fecha e faz a bolinha novamente. O que eu tô gostando aqui é do cheiro, porque como eu já peguei aqui o manjericão, mas o cheiro da noz moscada. Com a batata. Com a batata, gente. Tá um perfume. É delicioso. Nossa, bom demais. Clédia, outra coisa. Eu gosto muito desses pratos que são únicos. Isso aqui é um prato único pra você servir. Não precisa de um outro acompanhamento, né? Já tem proteína, já tem o carboidrato. Isso. E o molho, é o que eu falo assim, esse que a gente fez hoje é só molho de tomate normal. Uhum. Então você pode fazer um molho branco, você pode fazer um bolognese. Então assim, a pessoa escolhe o que ela, né? Uhum. O que ela mais gostar. O que ela mais gostar. Pode fazer de extrato de tomate, pode fazer de tomate mesmo. Aí é a da preferência da pessoa. Uhum. O céu é o limite na cozinha. Você já criou algum prato? Esse aqui é um deles que eu fui desenvolvendo. Ah, tá. Peguei referências de um, de outro. Já tentei e não deu certo. Já virou uma... Uma passaroca? Aquele bolo de batata que não deu certo. E aí as quantidades a gente foi desenvolvendo. Porque tem uns que a gente compra, por exemplo, esses industrializados, que você compra no mercado. Só tem gosto de farinha. É. Né? É verdade. Então assim, esse aqui, eu acho que ele vai bem pouca farinha. Uhum. Então você sente mesmo o sabor da batata, né? Ah, tá. Aí agora você vai colocar uma água pra ferver. Isso. E essa água, o que que tem nessa água? Então, depois que a água ferve, a gente coloca um pouquinho de sal, né? Pra ajudar já no tempero aqui. E aí... Só sal. Só sal. Esse negócio de colocar óleo na água pra não grudar um monte é mito. Não gosto porque senão o molho não adere. Não adere no macarrão, quando é pra macarrão. Não adere certinho no nhoque. Então eu não gosto. É. Então gente, ó, pode parar com esse mito de colocar óleo na água... É. Pra que a massa não grude. Não precisa porque ela não vai grudar. Isso porque vai tirar... Vai... A aderência do molho não vai ser satisfatória. Ou seja, você não vai comer uma massa saborosa. Isso. Tá bom. Cleide, tem uma outra dica aqui também que eu trouxe. Hum? É uma tabuinha de modelar nhoque. Olha! Eu comprei pela internet. Aqui tem uns frisos. Uhum. E aí a gente faz as mini bolinhas. E faz isso aqui. Ah, que legal! Olha! Tá vendo? Uhum. E aí esse não tem recheio, claro. É, porque não tem nem como. Mas esse é o que a gente encontra no supermercado, são nesse formato, né? E caro e ruim. E caro e ruim. É, caro. E eu acho que é uma coisa tão tranquila de fazer, não é? Então! É super fácil e a gente sabe o que a gente tá comendo, né? Porque esse de mercado é muito industrializado. Olha aí, gente. Tá vendo? Que bonitinho que fica. Agora, Eliane, se eu quiser rechear esse coisinha aí com uns pedacinhos de bacon. Pode também. Presunto e mussarela. Catupiry. Frango desfiado. Frango desfiado fica bom, hein? Fica. É. Carne moída. Carne seca. Carne seca. Bacalhau, camarão, lagosta. Tudo. O céu é o limite, né? É verdade. Bom, então, vamos colocar essa massa pra cozinhar, né? Vamos. Deixa eu só lavar minha mão. Sim. E a gente volta. Lava sua mão. Deixa eu tentar fazer um aqui. Ah, tá. Seu Doutor, pode lavar. Pode lavar sua mão. Deixa eu tentar fazer. Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Fiz a bolinha. Pega o aparelhinho que ela comprou na internet, dá uma amassadinha e saiu uma porcaria. Peraí, eu vou fazer de novo. Vamos lá. Bolinha. Dá uma amassadinha. Tcharam! Isso! A prática leva à perfeição. Bora, então, viu? Vou comprar um negocinho desse. Quanto que é esse negocinho? Ah, ele foi baratinho, quase de 20, 30 reais pela internet. Ah, que bom. Vou comprar. Fazer o zinhoco lá em casa. Ele é de madeira, gente. E ele tem um chanfrado aqui, né? Que é pra apoiar, né? E depois ele tem esses frisos. Aí você vai pegar a massa, vai fazer uma bolinha. Nossa, essa aqui ficou grandona. Faz uma bolinha. Aí você coloca aqui no artefato. Isso. É, isso aqui virou meio uma minhoca, mas ficou bom também. Pronto. Olha só que legal. Não, eu tô adorando essa ideia de fazer minhoca em casa, mas... Com esse formato e essa coisa de depois dar essa fritadinha na manteiga que vem todo o sabor. Inclusive, gente, olha aqui, quem é que pode mostrar? Inclusive, quando ela deu a tostadinha com a manteiga, você tá vendo que ficou esse tostadinho aqui, ó? Essa corzinha maravilhosa, isso dá uma diferença e tanto. Traz todo o sabor. É, todo o sabor. E aí você fez aqui, no total ficou mais ou menos uns 800 gramas de tudo. Quando você colocou a farinha, a batata... Sim, a questão de rendimento, pra um quilo, né? Que é a receita completa, dá 38 nhoques recheados. De 30 gramas, né? Então aí depende do tamanho que cada um, né? Gostar de fazer. Tá. Mas é esse o rendimento. E acredito que dá pra umas 5, 6 pessoas, né? Ok. Comer tranquilamente. Ok. Colocou a água pra ferver, botou um pouquinho de sal. E já ferveu, já... Aqui, pra cozinhar ele, eu coloco água. Quando ela ferve, eu coloco um pouquinho de sal. Uhum. E coloco os nhoques. Aqui, a gente já cozinhou eles pra ganhar tempo. Certo. Então, quando a gente coloca o nhoque, ele afunda, né? Porque ele é pesadinho. E aí, quando ele subir pra superfície, você já pode retirá-lo. Então, vamos colocar um aí pro pessoal de casa ver, enquanto a gente termina o outro. Pode ser? Pode. Aqui, ó. Porque o pessoal não viu, só eu que vi. Aliás, eu nem vi. Tava lá no rap. Aliás, que bonito, hein? Lindo demais. Que história de superação desse menino, hein? Sim. Lucas, gente, adorei. Eu achei muito lindo isso. E ele vai levar essa canção dele pro Brasil inteiro. Vai ser contratado. É, muito lindo. Bom, se não... Tá difícil? Vamos lá. Pra quem tá chegando agora, nós vamos mostrar passo a passo o que nós fizemos aqui. O nhoque recheado. É, o seguinte, nós colocamos batata pra cozinhar, batata asterix, que é essa batata rosa. Ela foi amassada e colocou farinha de trigo, os temperinhos. Colocou sal, colocou noz moscada e pimenta do reino. Amassou. E um ovo, uma gema de ovo. Amassou, pegou cada bolinha, cada porção, 30 gramas, recheou com mussarela. Boleou, colocou para ferver. Subiu, emergiu, tirou, porque elas já estão cozidas. Mas elas precisam ser mais tostadinhas, grelhadinhas, salteadas. Não sei como é que é o nome que você fala. É, salteada. Salteada, né? Então tá, e agora você coloca... Coloca a manteiga, não é isso? Apanhando do fogão. Aí deu. Nove. Bom, vou falar também um pouquinho desse molho enquanto essa panela esquenta aí. Esse molho que você fez, você colocou o tomate de latinha, mas... Isso, é aquele tomate pelate, né? Ah, o pelate. O pedaçudinho. Ah, tá. Aí eu fiz, eu coloquei um fio de azeite, aí dourei uma cebola, alho, coloquei o molho de tomate, folhinhas de manjericão, sal, pimentinha do reino, a gosto. E eu deixo ele, no mínimo, uma hora no fogo, pra ele ficar bem encorpado, ficar bem apurado. Eu também sou dessas, meu molho fica uma hora, e é no fogo baixo, não é? No fogo bem baixinho. Isso. Se precisar de mais água, eu vou lá, vou colocando um pouquinho de água, pra ficar bem grossinho, bem encorpado. E você aí de casa pode ter a opção de fazer molho branco, molho de... Bolonhesa. Bolonhesa. Um molho de frango também desfiado, né? Sim. Qualquer molho que você faça fica muito bom. Água fervente. Com sal. Com sal. Enquanto ele cozinha, a gente já vai saborizar nossa manteiga aqui, pra passar isso. Ele cozinha rapidinho, porque, na verdade, a batata já tá cozida. É só pra dar aquela unificada na farinha de trigo e agregar tudo. Aqui, manteiga, eu gosto de colocar alho. O alho inteiro. É, só tá dividido ao meio, só pra dar uma saborizada na manteiga. Não é pra ficar aquele gosto intenso, não. Não. É pra ficar mais fino, né? Isso, dá aquele saborzinho de alho, né? É, porque muito alho... Comidinha de casa, né? É, muito alho não fica bom. Muito alho pesa. Isso, é. Tira o sabor. É. Esse eu já tinha cozinhado, então já vou colocar. Pensa no cheiro. Hum, hum. E aí deixa ele paradinho um pouquinho pra ele pegar uma... Uma corzinha. Uma corzinha. Aí nós estamos no fogo alto. Está. Gente, olha o cheiro. Escuta o cheiro, né? Escuta o cheiro. Aí vai salteando. E vai saborizando. Enquanto frita esse... Esse nhoque aqui, eu podia passar a receita aqui pro povo, né? Na telinha, né? É. Vamos lembrá-los. Então bora. Olha aí. Olha, já tá pegando a cor, olha. Gente, pega a sua caneta, pega o seu caderninho de receita, pega o seu celular. Ah, graças a Deus, né, minha senhora? Acabou o medo de pegar no celular, né? Viu que receita fica mais prático, né? Aprendeu, né? Então bora lá. Pegue o papelzinho aí e o seu celular, melhor. Fotografa aí essa receita. Bora ver? Então coloca aí pra gente ver. Pra fazer o nosso nhoque recheado, você vai precisar de um quilo de batata Asterix, aquela da casca rosa. 100 gramas de queijo parmesão ralado. 100 gramas de queijo parmesão ralado. 200 gramas de farinha de trigo, sem fermento, viu, gente? 200 gramas de farinha de trigo. Uma gema, dependendo do jeito, vai até duas. Sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto. 250 gramas de mussarela, que é o recheio. Ok? Você vai cortar em cubos bem generosos. Vamos lá ao molho de tomate. Uma cebola média. Quatro dentes de alho. Amassadinho, ou então picadinho. Duas latas de tomate pelate, que é aquele pedaçudo. Sal a gosto. Salsinha a gosto. E manjericão. Falou que é massa, tem que ter o manjericão. E o cheiro tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Cleide, aqui, ó. Aqui ele já subiu pra superfície. Certo. Então aqui, já poderia retirar e já passar aqui pra manteiga. Tá bom. Então vamos ao modo de preparo. Cozinhe as batatas com casca. Descasque. Amasse ainda quente. Deixe esfriar e coloque o parmesão. As gemas, a farinha, o sal, a pimenta do reino. Que você preparou junto com a noz moscada. Na bancada enfarinhada, faça rolinhos de massa e corte no tamanho desejado. Nós cortamos aqui de 30 gramas. Pra recheá-los, abra cada bolinha, coloque um pedaço de mussarela, enrole de novo. E aí sim, você passa na farinha e coloca pra ferver. Botou ele lá na água bastante abundante e um pouquinho de sal. Então, emergiu, tira, escorre e aí você vai passar na frigideira, né? Como eu disse, pra cozinhar é muito simples. Fervar a água, coloca os vinhocos aos poucos, quando subirem, aí você retira e deixa escorrer. Isso, super fácil. Pronto. E o molho já diz como é e no final é que você vai colocar as especiarias. Gente, toda hora eu tô se alivando aqui, ó. O cheirinho tá bom, né? Aí no prato, como é que a gente vai montar? Bom, eu gosto de fazer dessa forma. Vamos empratar então. Colocou no prato fundo o molho. Mas fica a escolha de cada um, né? Se quiser colocar os vinhocos aqui no molho e passar ou colocar eles no forno. Aí colocou o vinhoc. Ui, 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 ui. Olha aí, gente, douradinho. Olha que maravilha. E pode também colocar individual, pra cada prato. Bom, eu sou generosa, né? Aham. Já gosto de uns cinco logo. Que já faz aquela, aquela completa. É, aí, gente. É. O verdinho, que eu acho que dá uma vida na comida. Olha, tem muita gente que assiste o programa aqui em casa, mas fica preocupado, porque tá na hora de fazer o almoço. Aí corre na sala e corre na cozinha. Põe o feijão pra cozinhar e corre na cozinha. Sugestão que eu vou dar pra você. Fala pro seu, pro seu bem, pro seu filho, pro seu marido, quem lá que seja, pra comprar uma televisãozinha e colocar na cozinha pra você, que aí você trabalha, você faz a comida e acompanha o aqui em casa. E não deixa de nos ver, que é mais importante ainda. Aliás, é tudo importante. É fazer comida boa e assistir aqui em casa, porque afinal de contas é aqui em casa. Eu vou experimentar primeiro o molho, pra saber se você é bom de molho. Vamos lá. Vamos ver, porque você disse que você era melhor do que o Manoel, eu quero até ver. Relembrando que o Manoel teve aqui e fez os dadinhos de tapioca. Foi sucesso. Vamos ver o molho. Você colocou orégano? Coloquei um pouquinho. Toquezinho de orégano. Toquezinho de orégano. Sabor de pizza. Sim. E o interessante é que você faz como eu, deixa ele lá, ó, fervendo, fervendo. Torno de uma hora. Aí, gente, faça isso quando você for fazer o seu molho de tomate. Se for pra colocar numa macarronada, pra colocar numa carne, seja lá o que for. Então, experimente fazer assim, bem com calma, deixe cozinhando mais ou menos esse tempo de uma hora, que você vai ver a diferença que é o sabor. Porque fica tudo bem incorporadinho, tudo bem gostosinho. E, olha, ali tem um queijinho que já derreteu. É? Tá derretendo. E ele dá essa crocância, essa casquinha que fica aqui, gente, olha. Meu pai do céu. Aí você pega um pedacinho aqui. Ó, 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 ó. Ui! Pega mais um pouquinho desse molho que tá maravilhoso. E o interessante desses molhos, esses molhos que vêm assim, em pedaços, ou até inteiros, o que eu acho melhor, é que eles não ficam com gosto de lata. Não. Que tem o sem gosto de lata. É, tem. Gente, bora lá. Sempre de muita qualidade, né? Quando a gente procura fazer, sempre ingredientes de qualidade, eu acho que faz toda a diferença, né? Me deu morredeira. Ai, vontade de desmaiar. É, é tão gostoso que tá. Meu Deus do céu. Aprovado? Hum, que delícia. Aprovadíssimo, gente. Ai, que bom. Faça isso, se não der pra fazer o bom almoço, faça pro jantar. Tudo bem que é difícil ter em casa aí a batata asterix, mas pode ir na feira e comprar e fazer no mercadinho, no empório, sempre tem essa batata. Eu vou comer mais um pedacinho pra vocês sentirem o tanto que é bom. Sim, pode fazer com batata doce. Ah, Cleide, tem batata doce em casa, então faz. É, só ir adaptando a receita, né? Com os ingredientes. Menina. Eu vou te contar uma coisa que eu tinha trauma com nhoque. Eu achava nhoque também sem graça. Mas esse aqui, nossa, ele é gourmet. Ah, que bom. Ele é chiquérrimo. Parabéns! Fico feliz demais. Olha, eu só quero que você volte aqui pra fazer um outro prato. Mas assim, o seu prato é muito bom. Que bom. Mas do Manoel é bom também. Ah. É uma dupla perfeita, né? Nós dois, então. Nossa, já pensou que legal? Os dois cozinham muito bem. Nossa. A gente gosta de comer bem. É maravilhoso. E tá, né? Fazer pros amigos, fazer pra família, eu acho que é uma recompensa de tanto, né? Você fazer uma comida boa, você ver a carinha das pessoas felizes. Nossa. Comer uma comida boa é impagável. E nem adianta a gente falar que, que, ah, ficou ótimo e tal, mas a cara da gente, né? Não engana. Obrigada mais uma vez, querida. Obrigada. Volte mais vezes, viu? Obrigada.